O que é um artigo de opinião? O que é um artigo de opinião? Qualquer pessoa pode escrever esse artigo de opinião. Como que essa pessoa é chamada? Ela é chamada de articulista, certo? Por quê, gente? Porque ela vai tentar ali fazer com que? Com que o leitor mude a opinião ou de repente tenha a mesma opinião que ela, tá? Então, essa pessoa que escreve um texto de opinião é alguém que vai dominar ali o assunto, certo? E por que ela vai escrever? Como eu disse, para tentar convencer ali o leitor ou a mudar de opinião, certo? Ou a ter alguma opinião. De repente, uma pessoa não tem opinião sobre alguma série, alguma novela. Então, a pessoa, o articulista, essa pessoa que vai escrever o artigo de opinião, ela vai, então, escrever ali aquele texto para que, então, alguém que não tem opinião passe a ter, certo? E quem é que lê artigo de opinião? Quem tem interesse ali sobre aquele assunto? Então, se o artigo de opinião vai tratar sobre novela, a pessoa que tem interesse vai ler sobre o artigo de opinião. Se o artigo de opinião estiver falando sobre futebol, a pessoa que tiver interesse vai ler sobre o futebol, tá bom? Então, lá na página 52, nós temos o quê? Nós temos esse artigo de opinião, que foi escrito por quem? Por José Carlos Robaldo, que é um professor universitário. E o que ele traz aqui, gente? Olhem lá o título do texto, na página 52. Quem é mais importante? Então, vocês lembram que lá na aula passada, nós estávamos, nós vimos uma história da turma da Mônica Jovem, que eles estavam falando sobre profissão? Então, esse texto vai falar sobre profissão também. E o que ele vai falar sobre a profissão? Então, vejam, o título já diz. Quem é mais importante? Então, ele vai tratar aqui sobre as diferentes profissões. Qual profissão é mais importante? Gente, na opinião de vocês, existe uma profissão mais importante que a outra? Existe uma profissão que é mais, 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 mais importante de todas? O que vocês acham? Bom, se vocês não leram ainda esse texto, vocês, então, vocês podem ler. E como ele é um artigo de opinião, de repente, vocês podem mudar de opinião dessa, de repente, dessa opinião que vocês tinham antes de ler. Ou, de repente, pode ser que vocês continuem com a mesma opinião que vocês já tinham. Então, galera, o que ele traz ali? Então, vejam lá. Ele começa apresentando, certo? Esse assunto dele. Então, ele vai falar ali sobre as profissões, se tem alguma mais importante. Ele começa a comparar a profissão com um contexto. O que que ele diz, gente? Então, vejam lá. Tem um médico, certo? Um médico, ele é mais importante, por exemplo, que um policial? O que que vocês acham? Eles... Um é mais importante que o outro? Ou os dois são importantes? E o que que ele fala do contexto? Então, vejam lá. De repente, lá no... Tá? Estamos ali num hospital. Quem vai ser mais importante ali no hospital com aquela pessoa ferida, precisando de atendimento? O policial ou o médico? Quem que vai ser mais importante ali? O médico, certo? Porque o médico precisa tratar dessa pessoa. Certo? Isso é no contexto do médico. Bom, mas ele, né? Está, de repente, lá na rua e está acontecendo um assalto. Quem vai ser mais importante ali na rua durante esse assalto? O médico ou o policial? O que que vocês acham? O policial, né, gente? Então, vejam. Depende tudo do contexto. Além dele trazer outros exemplos, certo? Ele também responde a pergunta que foi feita lá no título. Quem é mais importante? Tudo depende. Tudo depende de um contexto, certo? Então, o policial lá no assalto vai ser mais importante do que o médico. Mas um médico lá no hospital vai ser mais importante do que um policial. Inclusive, também, ele fala sobre profissões que se complementam, certo? Então, ele traz ali que nenhuma profissão é mais importante do que a outra. Todas as profissões têm a sua importância dentro daquilo do que se trata, né? Ele até fala ali, cada um no seu quadrado. Por que cada um no seu quadrado? Então, o médico, ele é importante ali no quadradinho dele, que é o quê? O hospital. O policial é importante ali no quadradinho dele, que é o quê? Que é dentro lá de todas aquelas necessidades que se precisa de um policial, certo, gente? E o que mais que ele fala ali? Então, o que é importante, gente? Não é comparar uma profissão com a outra. Ai, o médico é mais importante do que o policial. Não é isso que é importante. O importante é o quê? É que quem esteja exercendo ali aquela profissão, exerça com responsabilidade, com comprometimento. Então, gente, o que adianta ser um médico se a pessoa não tá nem aí, faz o trabalho de qualquer jeito, certo? Vive faltando, então os pacientes vão lá doentes para serem atendidos, mas o médico nem foi trabalhar porque ele tá descansando. Então, adianta você ser médico e não ter comprometimento? Então, é disso que ele fala. O policial é a mesma coisa, tá? Então, isso, gente, é para todas as profissões. A importância não é da profissão, é quem está exercendo. Então, fazer aquilo de maneira correta, gente, né? Com responsabilidade, com comprometimento. Resumindo, então, todos são importantes, cada um na sua função. É o importante é que cada um, então, seja comprometido, certo? E ele termina ali falando que o resto bobagem. Bom, galera, então, agora que, né, já falamos só um pouquinho sobre esse texto, então respondo ali na página 54, 55, depois de vocês lerem direitinho esse texto, tá? E me contem lá se vocês mudaram de opinião, se vocês também acham e vocês concordam com ele que não tem uma profissão mais importante, que cada um tem a sua importância dentro daquilo que ela é necessária, certo? Então, galera, vamos finalizar, então, o nosso capítulo lá na página 64 com o amarrão das pontas. Gente, ali na página 64 também tem um textinho pequenininho do artigo de opinião que também vai falar sobre profissão, certo? E a partir desse textinho, vocês vão responder ali aquelas questões que, além de interpretar, nós vamos, do que essas questões vão falar. Vão falar sobre, por exemplo, o parágrafo. Nós não falamos sobre o parágrafo nesse capítulo, então ela vai trazer ali sobre os parágrafos, tá? Por exemplo, ali no exercício 2, gente, o que ele está pedindo? Ali na página 65, que vocês façam o quê? Que vocês escrevam apenas o começo, gente, ó, é só o começo, não é o parágrafo inteiro, tá? Apenas o começo do parágrafo que vai falar sobre, então lá, sobre as profissões que não dependem de formação universitária, tá? Então, é só o comecinho. Procurem lá no texto qual o parágrafo ali que está falando que a profissão não precisa de formação universitária. Então, a pessoa não precisa fazer faculdade para exercer determinada profissão. E depois lá, qual o parágrafo que está falando sobre a importância das profissões como o agricultor e o motorista? Só o comecinho do parágrafo, tá, pessoal? E não esqueçam, quando nós vamos copiar alguma coisa que já está escrita, nós escrevemos entre aspas, ok? E quando tem continuação, nós colocamos lá as, veja a votação que nós vimos lá, as reticências, lembra, gente? Então, tem continuidade aqui dentro lá do, 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 das aspas, certo, pessoal? Bom, então é isso, tá, galerinha? Essa foi a nossa aulinha de hoje. Beijão e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.